Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas na Rua Guarujá. Aqui nós estamos a porta de acesso do imóvel na sala. Então ele é um apartamento de terra. Olha só que bacana, pintura toda nova. Ele é um apartamento de dois dormitórios. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Pintura bem conservada, piso também bem conservado. Aqui nós temos o banheiro, um espelho, pia, armário sanitário, box de vidro e chuveiro a gás. Segundo dormitório aqui. Olha só que bacana. Esse dormitório dá acesso ao pátio. Esse apartamento é contemplado por um pátio. Todo esse pátio aqui de área externa contempla o imóvel. Então... E aqui na cozinha nós temos os armários, tem a coifa, o aquecedor, micro-ondas, armários de pia, forno elétrico e ali o cooktop. Então... Os móveis da cozinha também muito bem conservados. Olha aqui o aquecedor. Um detalhe. Olha só. Muito bonito, muito bem conservado. Todos os móveis e o imóvel no modo geral. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel a gente uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andado. Olha só. Olha só.